DJ Rio do Marley O fenomenal na sequência Essa é mais uma deles, nossos parceiros Forrozão, Lua de Prata Vamos juntos! O nome dele é PR Tec A novinha já chegou Toda empinadinha Ela gosta de dançar Balançando a budinha Ela chega no salão Toda sonhadinha Ela gosta de dançar Balançando a budinha A novinha já chegou Toda empinadinha Ela gosta de dançar Balançando a budinha Ela chega no salão Toda sonhadinha Ela gosta de dançar E dá uma agachadinha Agora desce, 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 desce E vai descendo um safadinho Agora sobe, 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 sobe Balançando uma pontinha Agora desce, 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 desce Vai descendo um sapatinho Agora sobe, 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 sobe Vai balançando uma pontinha Vai Eu, amigo Israel, o homem do tradicional Vigão aí do povoado, tamo no plato Tô com vocês em fevereiro Tamo junto, garoto A novinha já chegou Toda empinadinha Ela gosta de dançar Balançando uma pontinha Ela chega no salão Toda sonhadinha Ela gosta de dançar E dá uma gachadinha A novinha já chegou Toda empinadinha Ela gosta de dançar Balançando uma pontinha Ela chega no salão Toda sonhadinha Ela gosta de dançar E dá uma gachadinha Desce, 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 desce Vai descer no sapatinho e agora sobe, 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 sobe Sobe, balançando um pouquinho e agora desce, 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 desce Vai descer no sapatinho e agora sobe, 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 sobe Vai balançando um pouquinho e agora desce, 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 desce Vai descer no sapatinho e agora sobe, 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 sobe Vai balançando um pouquinho e agora desce, 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 desce E vai descer no sapatinho e agora sobe, 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 sobe Rafael da Eletro Botores Alô Neguim, tamo junto Quando você foi embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa do que ficar Mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Não dá muito tesão Se envolve e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Quando você foi embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa do que ficar Mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Não dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Vem assim, vem Vem, gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Tem minha tesão Devagar Quando você foi embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa do que ficar Mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Não dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Vem assim, novinha, vai Vem, gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Tinha só você Tem meu coração Vem me dar tesão Devagar A florzeira Banda remix 10 Na pegada do piseiro Bora, PR das teclas E essa é mais uma nossa Mais uma dele Hora, PR das teclas A lozão da metalúrgica Comercial Paulo do Salvador Essa é a florzeira Banda remix 10 Chama pro piseiro Nesse forró Nesse forró Com esse택 vídeo vai ... Nesse forró Quero ver você mexer A dançar do miudinho Eu quero dançar com você No miudinho, miudinho, miudinho... No miudinho, quero dançar com você No miudinho, miudinho, miudinho... No miudinho, até onde éar para você Vem, vem, vem! No miudinho, miudinho, miudinho ... No miudinho, quero dançar com você No meu dia até o dia minutinho no minutinho 20 no minutinho Vi do rio time do meu rei No meio dia, vim olmay Meghan O meu dia até o jame cê No meio dia Vem, vem Vem No meio dia, vim Hmm, tapiseira bomba No meio dia, vim New fulfill No meio dia até o dia amanhecer Vamo até o vim Essa é mais uma nossa, mais uma dele PR Teclas, Banda Remix 10 A Forrozeira, chama Pupi Zero Alô DJ Hildo Marlene Puxa o folha e safonei Não deixe o gol parar Hoje aqui nesse forró Quero ver sua pinga Safoneiro tá tocando Tá animando a multidão A galera se agita Com o forró do Maranhão Puxa o folha e safonei Não deixe o gol parar Hoje aqui nesse forró Quero ver sua pinga Safoneiro tá tocando Tá animando a multidão A galera se agita Com o forró do Maranhão Agita e agita Agita e que eu quero ver Esse forró até o dia amanhecer Agita e agita Agita e não pode parar Esse forró até o dia clarear Agita e agita Agita e que eu quero ver Esse forró até o dia amanhecer Agita e agita Agita e não pode parar Esse forró até o dia clarear Bora Cleito do Mercadinho São Luiz Tamo junto Puxa o folha e safoneiro Não deixe o gol parar Hoje aqui nesse forró Quero ver sua pinga Safoneiro tá tocando Tá animando a multidão A galera se agita Com o forró do Maranhão Puxa o folha e safoneiro Não deixe o forró parar Hoje aqui nesse forró Quero ver sua pinga Safoneiro tá tocando Tá animando a multidão A galera se agita Com o forró do Maranhão Agita e agita Agita e que eu quero ver Esse forró até o dia amanhecer Agita e agita Agita e não pode parar Esse forró até o dia clarear Agita e agita Agita e que eu quero ver Esse forró até o dia amanhecer Agita e agita Agita e não pode parar Esse forró até o dia clarear Pra cima dele, Pierre da Secla Alô, Edilson Cardoso O povo atranha Tamo junto, meu parceiro Alô, Edilson Cardoso A Foseira Banda Remix 10 Apaixonando os corações Alô, Céli, sonorização Meu amigo Luciano Alô, Luizinho Por a perda as teclas Apaixonando os corações Ainda assim, vem Amor proibido Eu sei, é bem mais forte que eu Amor escondido Eu sei, ela é mais sova que eu Perigo Vou te encontrar No quarto 10 E vai na frente Me esperar Não precisa fantasias Estou contando as horas Pra te encontrar Eu vou chupar, chupar Até sair o mel Beijar Até você pedir pra parar Parar Saudade tava demais Eu vou chupar, chupar Até sair o mel Beijar Até você pedir pra parar Parar Saudade tava demais Suor descende E o calor te mata Amor proibido Eu sei, é bem mais forte que eu Amor escondido Eu sei, ela é mais nova que eu Perigo Vou te encontrar No quarto 10 E vai na frente Me esperar Não precisa fantasias Estou contando as horas Pra te encontrar Eu vou chupar, chupar Até sair o mel Beijar Até você pedir pra parar Parar Saudade tava demais Eu vou chupar, chupar Até sair o mel Beijar Até você pedir pra parar Parar Saudade tava demais Suor descende E o calor de mar Alcorroceira Banda R.M.S.T.S. R.M.S.T.S. Mais uma nossa Mais uma deles Banda R.M.S.T.S. A Corroceira Chama pro piseiro Pra cima dele Que a Rita é classe Forró que tá bom Samponeiro tá tocando Deixou parar Aqui no salão Samponeiro vai dar Canta de aglarear Forró que tá bom Samponeiro tá tocando Deixou parar Aqui no salão Samponeiro tá tocando Deixou parar O samponeiro toca A galera se anima Com forró do Maranhão Todo mundo entra no clima Venha pra cá Venha dançar Vem curtir esse forró Com o pia e dos teclas Faz o chão Levanta a porta Porró que tá bom Samponeiro tá tocando Deixou parar Aqui no salão Samponeiro tá tocando Deixou parar Porró que tá bom Samponeiro tá tocando Deixou parar Aqui no salão Samponeiro tá tocando Deixou parar Bora, Pierre, teclas Alô, meu patrão Crate do Mercadil Som ruim Nosso parceiro Rafael da Eletra Motores Bora, Nequim Porró que tá bom Samponeiro tá tocando Deixou parar Aqui no salão Samponeiro vai tocando Na terra de Equariá Porró que tá bom Samponeiro tá tocando Deixou parar Aqui no salão Samponeiro vai tocando Deixou parar Aqui no salão Samponeiro toca A galera se anima Com forró do Maranhão Todo mundo entra no clima Venha pra cá Venha dançar Vem curtir esse forró Com o pia e dos teclas Vai do chão, levanta a porta Porro que tá bom, saponeiro tô tocando Deixe qual parar, aqui no salão Saponeiro tô tocando até o dia clarear Porro que tá bom, saponeiro tô tocando Deixe qual parar, aqui no salão Saponeiro tô tocando até o dia clarear Puxa o Paulo, seu doidinho Vai balançar Eu não consigo dormir Sem você aqui, sem você aqui A madrugada chegou Não consigo dormir Eu não consigo dormir Sem você aqui, sem você aqui A madrugada chegou Não consigo dormir Vai, vai, vai Volta, vem pra mim Preciso de você aqui Perto de mim Vai, vai, vai Volta, vem pra mim Preciso de você aqui Perto de mim Vai, vai, vai Volta, vem pra mim Preciso de você aqui Perto de você aqui, perto de mim Sem você aqui Sem você aqui A madrugada chegou Não consigo dormir Não consigo dormir Vai, vai, vai Volta, vem pra mim Preciso de você aqui Perto de você aqui Vai, vai, vai Volta, vem pra mim Preciso de você aqui Perto de mim Vai, vai, vai Volta, vem pra mim Preciso de você aqui Perto de você aqui Agora vem aí das teclas Alô, Fabrício Panelero Quando te encontrei Me apaixonei Fiquei louco por você Logo te abracei Logo te beijei Não consigo te esquecer Quando te encontrei Me apaixonei Fiquei louco por você Logo te abracei Logo te beijei Não consigo te esquecer Você é o que eu preciso Sem o seu amor Não vivo Me encontrei Sem ilusão Muito amor Muita paixão Você é O que eu preciso Sem o seu amor Não vivo Não vivo Sem o seu amor Muito amor Muita paixão Alô, doutor Você é Logo te abracei Logo te beijei Pra se apaixonar Ei, ei, ei A panzeira 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 Tô caindo Tô caindo Vou levantar poeira Eu vou derramar Suor Eu vou beber Vem pra cá Rebola Vem dançar Vem menina linda Hoje eu quero é chamegar Vem vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Rebola Vem dançar Vem menina linda Hoje eu quero é chamegar Eu vou beber Vou curtir Vou dançar Que hoje é sexta-feira Hoje a noite é uma criança Fim de semana Vou cair no forró Vou levantar poeira Eu vou derramar suor Eu vou beber Vou curtir Vou dançar Que hoje é sexta-feira Hoje a noite é uma criança Fim de semana Vou cair no forró Vou levantar poeira Eu vou derramar suor Então Vem pra cá Vem pra cá Rebola Vem dançar Vem menina linda Hoje eu quero é chamegar Vem pra cá Vem pra cá Rebola Vem dançar Vem menina linda Hoje eu quero é chamegar Então Vem pra cá Vem pra cá Rebola Vem dançar Vem menina linda Hoje eu quero é chamegar Vem pris da cá Vem pra cá Vem pra cá Rebola Vem dançar Vem menina linda Hoje eu quero é chamegar Remix 10 Essa é mais uma nossa, mais uma deles Bando da Remix 10 A porrozeira chama o piseiro Yeah, oh, 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 venha meu amor Yeah, oh, oh, apaixonado estou No dia em que te conheci, nunca imaginei Que eu fosse te amar, tanto tanto assim Mas logo veio a me desejar Que era por amor Que eu percebi Que apaixonado estou Yeah, oh, oh, venha meu amor Yeah, oh, oh, apaixonado estou Yeah, oh, oh, venha meu amor Yeah, oh, oh, apaixonado estou Meu parceiro Carlão Eu te conheci, nunca imaginei Que eu fosse te amar, tanto tanto assim Mas logo veio a me desejar Que era por amor Que eu percebi Que apaixonado estou Yeah, oh, 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 venha meu amor Yeah, oh, oh, apaixonado estou Yeah, oh, oh, venha meu amor Yeah, oh, 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 apaixonado estou Yeah, oh, oh, venha meu amor Yeah, oh, oh, apaixonado estou Essa é mais uma nossa, mais uma dele E aí, teclas Manda aí nos pés A forrozeira Chama pro piseiro Alô, Tassi e os cabelos Tamo junto Chegou o fim de semana Vou sair pra beber Dançar a noite toda Até o dia amanhecer Vou chegar no forró Hoje eu não fico só Vou botar pra moer Eu vou derramar suor Chegou o fim de semana Vou sair pra beber Dançar a noite toda Até o dia amanhecer Vou chegar no forró Hoje eu não fico só Vou botar pra moer Eu vou derramar suor O safoneiro já começou a tocar E a galera no salão já começou a agitar E esse forró, quero ver o arrastão Puxa o pole e o safoneiro, o melhor do Maranhão E o safoneiro já começou a tocar E a galera no salão já começou a agitar E esse forró, quero ver o arrastão Puxa o pole e o safoneiro, o melhor do Maranhão Chegou o fim de semana, vou sair pra beber Dançar a noite toda, até o dia amanhecer Vou chegar no porró, hoje eu não fico só Vou botar pra moer, eu vou derramar suor Chegou o fim de semana, vou sair pra beber Dançar a noite toda, até o dia amanhecer Vou chegar no porró, hoje eu não fico só Vou botar pra moer, eu vou derramar suor Eu sou fondeiro, já começo a tocar Já a galera no salão, já começo a agitar Fico o porró, quero ver o arrastão Puxo o pole do sofondeiro, o menor do Maranhão Eu sou fondeiro, já começo a tocar Já a galera no salão, já começo a agitar Fico o porró, quero ver o arrastão Puxo o pole do sofondeiro, o menor do Maranhão Acima dele, selvagem E essa é mais uma nossa, mais uma dele Bora me derrindo as teclas Em nome de Tati Modas Modas íntimas, masculina, feminina, infantil Também pastelaria, Janielli Cheguei chegando pra animar essa bagaça As gatinhas me olhando, hoje eu levo uma pra casa Eu sou assim, nem quero nem saber Eu vou curtir dançar até o dia amanhecer Cheguei chegando pra animar essa bagaça As gatinhas me olhando, hoje eu levo uma pra casa Eu sou assim, nem quero nem saber Eu vou curtir dançar até o dia amanhecer Eu vou curtir dançar até o dia amanhecer Eu vou matar, é pra beber, tenho dinheiro pra valer Eu vou curtir dançar até o dia amanhecer Cheguei chegando pra animar essa bagaça As gatinhas me olhando, hoje eu levo uma pra casa Eu sou assim, nem quero nem saber Eu vou curtir dançar até o dia amanhecer Cheguei chegando pra animar essa bagaça As gatinhas me olhando, hoje eu levo uma pra casa Eu sou assim, nem quero nem saber Eu vou curtir dançar até o dia amanhecer 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 Hoje essa festa, animação Chama pro piseiro que o forró aqui tá bom Remix 10, chego pra você Vamos lançar forró até o dia amanhecer E essa é mais uma, nossa, mais uma dele Essa é a forzeira, manda Remix 10 Chama pro piseiro Alô, João, Santação e Tocai, Chimão Maranhão Hoje eu vou dançar um porrozão Remix 10, chego, ninguém fica parado não Toca em minha banda, eu quero ver Essa lapada de forró até o dia amanhecer Hoje eu vou dançar um porrozão Remix 10, chego, ninguém fica parado não Toca em minha banda, eu quero ver Essa lapada de forró até o dia amanhecer Hoje essa festa, animação Chama pro piseiro que o forró aqui tá bom Remix 10, chego pra você Vamos lançar forró até o dia amanhecer Hoje essa festa, animação Chama pro piseiro que o forró aqui tá bom Remix 10, chego pra você Vamos lançar forró até o dia amanhecer Alô, Edicel, Celulares, meu parceiro Edson A forroceira, banda Remix 10 Vem assim, vem Hoje eu vou dançar um porrozão Remix 10, chego, ninguém fica parado não Toca em minha banda, eu quero ver Essa lapada de forró até o dia amanhecer Hoje eu vou dançar um porrozão Remix 10, chego, ninguém fica parado não Toca em minha banda, eu quero ver Essa lapada de forró até o dia amanhecer Hoje essa festa, animação Chama pro piseiro que o forró aqui tá bom Remix 10, chego pra você Vamos lançar forró até o dia amanhecer Hoje essa festa, animação Chama pro piseiro que o forró aqui tá bom Remix 10, chego pra você Vamos lançar forró até o dia amanhecer Bora ver aí das teclas Essa é a forroceira, banda Remix 10 Chama pro piseiro A forroceira, banda Remix 10 Chama pro piseiro Alô, Jocinho do Rap Geração Edilson Cardoso, povoado Piranhas Vem! Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem eu dormi Mando mensagens, amigos Não atende nem esconde Será que é só de raiva Vou estar com outro homem Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Fui amar quem não devia Agora estou aqui Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem eu dormi Mando mensagens, amigo Não atende nem esconde Será que é só de raiva Vou estar com outro homem Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia É amor de rapariga Ela chegou, chegou rebolando E eu só olhando o rebolado dela Maravilhosa, é sensacional Do jeito que ela dança é top, é alvestral Ela chegou, chegou rebolando E eu só olhando o rebolado dela Maravilhosa, é sensacional Do jeito que ela dança é top, é alvestral Então vem, vem morena, vem Rebola pro pai, deixa eu te chamar de neném Então vem, vem morena, vem Rebola pro pai, deixa eu te chamar de neném Então vem, vem morena, vem Rebola pro pai, deixa eu te chamar de neném Então vem, vem morena, vem Rebola pro pai, deixa eu te chamar de neném Ela chegou, chegou rebolando E eu só olhando o rebolado dela Maravilhosa, é sensacional Do jeito que ela dança é top, é alvestral Ela chegou, chegou rebolando E eu só olhando o rebolado dela Maravilhosa, é sensacional Do jeito que ela dança é top, é alvestral Então vem, vem morena, vem Rebola pro pai, deixa eu te chamar de neném Então vem, vem morena, vem Rebola pro pai, deixa eu te chamar de neném Então vem, vem morena, vem Rebola pro pai, deixa eu te chamar de neném Então vem, vem morena, vem Rebola pro pai, deixa eu te chamar de neném O nome dele é Cleito do Mercadinho São Luiz Tamo junto Acima dele, Pierre Teclas Rebola pro pai, deixa eu te chamar de neném Rebola pro pai, deixa eu te chamar de neném